Você viu que quando a gente tava na beira, eu joguei bem, a gente venceu e parou de dar merda. Você não tá sacando que eu tô fazendo isso tudo de propósito, pra dar emoção. Propósito. Eu estou escondendo o jogo. Agora você vai jogar bem ou mal? Agora eu vou jogar mal, né? A gente já não tá no perigo. Ah, entendi. Eu só tô aqui pra salvar a série. Entendi. O cara veio buscar, é. Bom, tirei a bola dele, mas a bola continuou indo pra onde não devia. Boa, 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 boa. Bom toque. Ih, foi o gol. Ah, não foi, não. Foi, mas vai ter rebote. Boa. Ó, começamos vencendo. Isso é raro, isso é raro. Isso é raro, mano. Mas não vamos ficar felizes também, não, porque ele tomou 4 gols em 30 segundos. Feliz eu não fico nunca mais. Que isso, cara? Fica assim. Puta que pariu, japonês. Acabou. Agora que não tem positividade que combata isso. Ó, vai pra área. Não tem positividade que combata isso, japonês. Ah, ele errou e me fodeu, velho. É pior quando o cara erra do que quando o cara acerta. É, quando o cara erra é foda. Você perde o tempo completo mesmo. E você já tá calculando tudo com o acerto dele, né? Tô no meio, tô no meio. Vai pra área. Tô no meio. Fiquei fraco, mas dá. Ah, foi meio... Foi reto pra mim. Eu tentei fazer um enfeite ali pra ver se eu pegava na bola, não deu certo não. Ah, merda. Ah, eu tô no meio do campo. Vou tentar cortar aqui, ó. Isso, isso. Boa. Tem corte. É minha. Boa. E a minha de novo. E é gol de novo. Ah. Aí, tô no meio, tô no meio, tô no meio. Ué, você virou esses... Caralho, porque você lagou a bola, velho. Não, não. Eu abandonei. Eu não tinha boost pra cruzar aquilo ali, não. Fui pegar o boost. Não, velho. Nossa. Conseguiu tirar. Tô no meio, tô no meio, tô no meio. Ah, que pariu. Aí você quer foder o cu de Creuza. Ficou na quina, velho. Quer foder o cu de Creuza. Deve ter dado uma porrada nela mesmo. Ah, começou chover. Daqui a pouco começa a vir barulho. Aí, você acerta alguma bola que vai na parede ainda? Tá difícil. Ah, zero boost. Ainda deu pra dar uma cruzadinha. Sobrou pra mim e eu não tinha boost pra chutar. Fudeu. Hum... Eu tô zero boost. Eu vim tentar pegar. Não! Cara, achei que era você. Meu Deus do céu. Não, eu vim tentar pegar boost pra tentar ir lá. Tá, bora. Tá tranquilo. 2x1 é relax ainda. Já por aí. A gente já teve a diversidade pior. Dá, dá pra virar ainda. Tem bastante tempo. O cara tá dentro do gol ainda, velho. Tá. Ah, filho da mãe. Boa. Não! Calma! 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 Eu acho que eu nem cheguei a tocar na bola. Ele tocou antes. Deu uma raspada, mas eu tinha errada. Que merda, mano. Mas tá certo. Essa é a partida pra gente perder mesmo. Vai, vai, vai. Eita, vai sobrar. Não tenho boost. Eu não tinha boost. Não acredito, velho. Tá aqui ainda, tá aqui ainda. Não desiste, não. Aí! Bom toque, bom toque, bom toque! Nice! Nossa! O pouquinho de boost que eu tinha foi o suficiente pra eu chegar na altura necessário. Eu acabei com zero de boost. Tá vendo aí? Tem que acreditar nas bolas. Tem que acreditar nas bolas. Tem que acreditar nas bolas. Essa foi reta pro lado. Tira ou só tira? Ai, não! Puta que pariu! Não, não, não! É bola quicando, velho. Eu nunca acerto... Eu nunca acerto a altura da bola quicando. Nunca. Eu falei o quê? Que eu ia jogar mal nessa, eu falei. Essa aqui é tua. Puta que eu parou lá, velho. Eu juro que essa quina não podia ser curvada, velho. Eu sei que tem que ser pra gente poder subir com os carros, né? Ali, etc. Mas... Ah, caralho! Fim lá de trás, de frente. Eu devia ter avisado. Mas é o tipo de bola que eu nunca aviso que é minha, porque eu sempre vou errar. Então é bom que você esteja nela. Nossa, o cara ainda pegou o boost. Nossa! O que aconteceu aqui? Calma, dá pra atirar. Ah... Não, sem boost. Linda, 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 linda. Eu não sei o que aconteceu com essa bola que foi pra trás. Boa. Tô tranquilo, tá sozinho. Valendo, bom passe. Ah! Tirou. Ele deu uma cambalhota pra trás, velho. Eu tô zero boost. Boa! Meu Deus, não vai entrar não, né? Não, não entrou, mas o cara tava no rebote, o outro tá no rebote também. Tô lagando, tô lagando, tô lagando. Tirei, 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 tirei. Boa defesa, boa defesa. Tenta levar, vai. Tô na área. Ah! Fiz tudo errado! Aí a sua sobrou lindo. Não! Meu Deus do céu, cara. Eu contava que essa bola fosse sobrar. Ai, sem boost. Vai pro gol, vai pro gol. Final. Vai pro gol. Ah, mas tá 4x2, né? Nossa, tô achando que tá 3x2. Não, se eu tivesse feito aquele gol aos 30 segundos ainda dava. Tá que pariu. Tem que faltar um gol só. É, até parece que a gente ia ganhar 3 seguidas. Não ia, é claro que não ia. Bem que você falou, né? Pelo amor de Deus, né? É tudo de propósito, né? Você vai começar a entender. Você vai se irritar menos. Aí, japonês, o mapinha é razoável esse aí, hein? E esse tem torcida, viu? Esse mapa é nice, eu gosto. Quero saber se essa você vai jogar mal ou bem. Essa ainda é mal ou não? Não, essa ainda é mal. A gente ganhou 2 seguidas. Tem que devolver 2. Entendeu? Ah, achei que a bola ia sobrar no meio. Boa. Ih, o cara me atrapalhou todo. Boa, boa. Na área. Linda. Ah, ele defendeu. Ele salvou. Ah, pelo menos não tá no gol. Tô sem boost. Tenta chegar. Tô chegando, tô chegando. Boa. Só levar. Ah. Ah, veio totalmente no meu teto, velho. Ah, fiz um passe pra você lindo ali, não viu não? Entendi. Vinha. Pá. Vai, isso. Olha que agora eu tô zerado. Não sei o cara que tava na... Pra bater aqui. Ah, o cara me tirou da bola. Tá vendo? Porque eu nunca vou. Tá vendo? Sempre que eu vou isso acontece. Entendi. Vai sobrar, vai sobrar. Tô sem boost nenhum. Ah, ele acertou. Vou cruzar. Não, o cara pegou primeiro ainda. Puta que pariu. Nossa senhora, ainda bem que ele errou também. Acho que ele não contava com o teu erro. Talvez. Tá que pariu. Nem eu contava com o meu erro. Nossa, quem explodiu? Você ou ele? Eu explodi ele. Boa. Nossa, fiquei com medo de te atrapalhar, velho. Agora é tua. Boa, boa, boa. E gol. Nice, garoto. Aí sim, hein. Ó, os caras tão putos lá. Ó, tá vendo? Essa dupla a gente vai ganhar. Eles tão negativos lá. Ah, entendi. Só você se manter positivo aqui que sua força vai ser maior que a deles. Entendi. Entendeu? Escrevi um livro sobre isso. Ah, você bateu nela. Ah, eu fiquei com medo de tirar do meio, porra. Nossa, ainda bem que você pegou. Porque é aquela bola que eu sempre erro. Ah, bateu no teto. Se me batesse no teto, ele ia direto pro gol. Vai. Mas foi pro gol. Mas foi pro gol. Nice. Belo toque, belo toque. Ó, eles cingaram um pouco mais, tá vendo? É isso, é isso. É, ó, ele errou porque ele tá puto ali. Não foi isso? Exatamente. Caralho, oxe. Nossa, ele me tirou também. Meu Deus. Ainda bem que o colega dele errou o chute. Boa, boa, boa. Errei também. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Boa. Ah, nossa, eu não acredito que você fosse fazer isso. Eu não acreditei que você fosse botar pro meio ali, velho. A ideia era chutar, mas foi o fraco. É que o cara me chutou daí, não consegui girar e bater nela, só pegou de lado de raspão. Aí, saudade de botar uns caras pra quitar assim, tá vendo? Os caras ficam puto quito e tudo, japonês, tá vendo? Saudade. É isso. É só a gente não ficar puto. Saudade. Olha lá. Fiz dois gols. São duas redefesas que te dão uma... Entendi. As duas redefesas valem mais que dois gols. Entendi. Vai pra outra partida aí. Eu voltei pra divisão 2 de novo. Meu Deus do céu. Aguento mais isso. Ah, é? Então a gente já pode perder umas duas partidinhas aí, ó. Agora eu tô stuck em gol de um, velho. Eu tava no gol de dois no começo dessa noite, velho. É claro. A gente ganha uma, perde outra. Ganha... Perde duas, ganha uma, a gente ganha outra. Não, a gente ganha uma, perde outra, não. A gente ganha uma, perde outra, não. A gente ganha uma, perde três. Não, mas aí se não fosse assim a gente já tava caindo já. A gente ganhou duas seguidas, ganhou mais uma agora. Ah, meu Deus do céu. A gente perdeu quatro no começo. Isso foi torturante, velho. Ridículo. Vamos lá. Vamos aproveitar que tá vindo as arenas boas. Cadê você? Vai na bola. É tua. Pau, os caras são dois experts em party. Agora que tem alguém away. Aparentemente não tem. Aparentemente não tem. Mas olha, a bola já começou sendo nossa. Isso não é normal. Olha o toquinho que eu dei a mais e é gol. Bom toque, bom toque, bom toque. Que medo de tirar do gol. Você viu que o meu carro tava caindo pra lá, velho. Eu vi. Essas tabelas aí são muito importantes que eu tô sempre preparado. Vambora. Sete segundos, um a zero. Bonito. Gostei errado. Daqui a pouco eles começam a xingar. Daqui a pouco eles começam a xingar, japonês. É, vamos ver. É que eles estão em par. Se eles estão em par, talvez eles estejam conversando igual a gente. Daí eles não usam o chat do jogo. Mas eles vão estar se xingando anyway. Ai, a sobra era mais minha do que a deles. Nossa. Nossa. Você viu, né? A minha chance era ele era tentar aquele bloco. Não tinha jeito. É, ele mandou muito bem. Ele deu um toquinho, cara. Esse toquinho pra me dibrar ali no fim que fudeu o cu de creus. Sim, sim, sim. Foi jogadaço. Foi o Jorge. Aí é tua. Jorge. Boa. Dei um pulinho ali só pra escorar a bola. Calma que eu tô longe pra caralho agora. Mas tô chegando. Tô chegando. Hummm. Quase, quase, quase. Você viu o que aconteceu. O cara deu um toque e a bola bateu no chão e veio muito alto. Aqui, aqui. Ai, eu consegui. Quase que eu acerto ela ainda depois da tabela, velho. Tava sobrando pra mim. Tava sobrando pra mim. Ah, não. Eu não acredito que a bola... Ah, eu não acredito que o outro ainda veio roubar o boost. Fudeu. Fudeu. Tá, muito devagarinho. Você tira. Boa. Linda, velho. Nossa, que susto. Nossa, os dois tão cruzando pra gente lá. Vai lá, ajuda. Ajudado. Só fazer. Hummm. Eu tentei empurrar pra baixo. Como é que eu faço? Eu tenho que dar uma cambalhota e empurrar pra baixo? Eu tava mais alto que a bola. Você pode inclinar o carro pra baixo. É porque eu fiz... Eu dei um pulo... Mas ir pra baixo com a cambalhota de lá. Ui. Quase. É que eu dei um pulo a mais, tá? Quando eu cheguei um pouquinho assim... Ih. Ah, eu tentei chutar pro lado. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Aí, vai sobrar de novo. Tô sem... Tô sem boost. Pega esse aí. Pega esse aí. Pega esse aí. Boa, tô voltando pro meio. Tô voltando pro meio. Tô voltando pro meio. Ah, não. Virei pro lado errado. É que eu tava sem boost. Eu queria dar uma cambalhota pra ir pra frente e ver cambalhota pra trás. Bom, atrapalhei o chute do cara pelo menos aqui. Ih, só fazer. Calma, deixa passar. Isso. Só fazer. Pode até roubar esse gol, vai. Vou deixar. É claro que eu ia roubar. Pode até. Pode até. Ué, eu posso quitar daqui e deixar você jogando sozinho. Pra sempre. E o medo. Bater e ela bater na trave. Bater aquele toque muito embaixo, tá ligado? Eu te deixava jogando sozinho pra sempre também. Eu chamava o colono, tá? Continuar comigo. Eu gostaria. Olha o que tinha. Eu não. Engraçado. Aí não tem como ser positivo. Eu e colono não dá pra ser positivo. Boa. Tentei tocar pra tu, você não entendeu a jogada. Minha. Boa. Calma que eu tô voltando. Ah, merda. Boa. Caralho. Ele vai me dibrar. Desconsertando. Desconsertando aqui. Aí eu errei de novo, tá vendo? Como é que a bola foi pro alto. Eu nunca acerto essas bolas quicadas, velho. E é gol. Boa. Eu já tava no ar. Eu nem queria voar. Eu achei que era gol e sai que eu sempre voo quando sai gol. Eu tava no ar pra voar e aí eu tive que tentar ir pra frente. Eu cheguei a bater na bola, mas... Boa. Foi pra lá. Foi pra lá. Foi pra área. Foi pra área. Foi pra área. Foi pra área. Ah! Bateu em todo mundo ao mesmo tempo. Vamos dar de novo. Mais ou menos. Ah! Quase que eu fiz aquele corte. Agora volta muito com muita raiva. Eu tô no gol. Explodi... Ah! Não explodi o cara. Fiquei com medo de te bater. Eu errei o cara e fui pra cima de tu ali. Valendo. Boa, boa, boa. Tô indo pra área. Ah! Tô sem boost. Problema não. Mas ele ajeitou aí, ó. Boa. Bom toque, bom toque. Lindo toque. Sim! Nossa, esse cara ia bater antes de tu, velho. Ele não quis ir. Boa. Eu fiquei com medo de ir no ar e o cara ir, esperei. Acabou que ele esperou, mas tá certo. Pelo menos eu peguei na bola. Calma, fica tranquilo. Tô voltando. Caralho, midbrou, mas errou. Ele tentou midbrar também, mas eu tava num ângulo pra ele se foder ali. Boa, boa, boa. Obrigado por ter me deitado essa bola. Vai pra área. Só cruzar, só cruzar, só cruzar, só cruzar. Ah, Ortega. Nem é Ortega. Qual o nome desse cara aí? Cristiano alguma coisa? Cristo TGA. Da onde trouxe Ortega? Ah, entendi. O GA, o GA. Entendi. É que tem o OGA ainda, entendeu? Eu achei que era Ortega. Ortega. Cruzou, 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 cruzou. Ah, bateu no cara. É, bateu no cara e pegou velocidade. Boa, boa, boa. É nóis já, hein? Linda. Tá valendo. Olha aí, tá vendo? Eu falei que a gente ia ganhar esses caras, que eu vi que eles estavam abalados psicologicamente no começo. Claro. Bom, ok, né? Foi duas vitórias em sequência de novo. Tudo bem. Tá melhorando. Tá melhorando, tá melhorando, tá vendo? Tá melhorando. Tudo mudou quando a gente introduziu a positividade nas nossas vidas, japonês. Eu não vou largar essa tecla. Pior que eu nem tô tão positivo assim, hein? Eu não vou largar essa tecla. Nossa, aquela defesa foi muita aí. Apareceu aquela defesa que tava indo devagarinho e ninguém com boost pra você chegar. Ah, sim, sim.